Grupo A, que é o grupo do Oeste, e do grupo do São Paulo, que é o grupo C. O Oeste, portanto, rebaixado. O Oeste agora com 12 pontos. Não tem mais chance de permanência na primeira divisão de volta à Série A2. Nesse grupo definido, Santos e São Bento. Aí nós temos ali Linense e Botafogo. O grupo do São Paulo é o grupo C. São Paulo vai a 22 pontos. A Ferroviária ainda joga. A Ferroviária vencendo. A Ferroviária briga na última rodada com São Paulo para a próxima fase da competição. O Aldax já está classificado. Resta saber se em primeiro ou em segundo no grupo C. A parte de baixo da tabela, nós temos Novo Horizontino com 18 pontos. Linense, 18. São Bernardo, 17. Ferroviária, 16. Água Santa, 16. Lembramos que caem 6 esse ano. 15, Piracicaba, 13. Botafogo, 13. Oeste, rebaixado, 12. Mangimirim, 12. Capivariano, 10. Rio Claro, 9. Muito obrigado. Belete, valeu.